Oi pessoal, tudo bem? Esse é o meu projeto Roca e a gente tá aqui ainda na minha casa de praia. Quero saber se vocês estão gostando, se vocês curtiram toda a parte de baixo aqui da minha casinha linda. Eu tô completamente apaixonada. Se você gostou, escreve aqui pra mim que eu quero saber. E hoje a gente vai conhecer um dos meus lugares favoritos aqui em casa, que eu prometi na semana passada que a gente ia subir. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Então toda essa parte aqui de cima também foi reformada junto com o restante da casa. Todos os quartos, todos os banheiros, todos os revestimentos, tudo, tudo, tudo. Mas o meu lugar preferido aqui é o meu quarto. Será que só eu que tô apaixonada por esse cantinho? Quando a gente pensou nesse projeto, eu falei pra Elis que eu queria um lugar que eu pudesse descansar, relaxar, que fosse muito clarinho, com uma vibe gostosa, porque a casa é frente e mar, tem um ventinho gostoso. Esse quarto, ele não tem muita coisa. O toque especial que ele tem é essa cabeceira maravilhosa, que é o revestimento da roca. Então eu não precisei fazer muita decoração. A cabeceira resolveu o quarto todo, com uma cama bem posta e com esse clima clarinho. E com esse ventinho que esse quarto tem, ele ficou muito gostoso. E aí, vocês estão gostando da Minha Casa na Praia? Se você quiser ver mais, fique ligado no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho